Libra Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver as coisas por um ângulo mais otimista. Não tente se empurrar demais ou exagerar. Mantenha um senso de equilíbrio, sem se esquecer de reservar um tempo para si mesmo. Humor Nesta sexta-feira, você vai olhar para a vida de uma maneira nova e a solução para um determinado problema está finalmente à vista. Amor Você sente a necessidade de maior segurança emocional hoje. Se você estiver sozinho, não deixe que seu humor fique pessimista ou fatalista. As estrelas vão sorrir para você, nunca duvide disso. Dinheiro Você vai poder resolver um problema que estava no seu caminho e será mais fácil progredir. Trabalho Você precisará conversar com uma pessoa influente novamente e obter informações antes de embarcar em um projeto. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.